Voltamos a falar sobre o vazamento da amônia em uma empresa aqui de Chapecó. Acabou há pouco uma coletiva do Corpo de Bombeiros que destacou sobre o atendimento às vítimas e também a possível causa do incidente. Dom Jovan Petri, chega mais, você acompanhou essa coletiva, o que tem para destacar para a gente aqui no Balanço Geral? Prado, o que foi falado em suma pelo Sargento Duan na coletiva, por volta de 10h30 da manhã aqui no Corpo de Bombeiros? O seguinte, de que se as pessoas estivessem em um ambiente fechado, não haveria dissipação desse gás e aí poderíamos, claro, dadas as circunstâncias, registro de óbitos. Mas claro que o ambiente em que este gás se dissipou foi um ambiente aberto, mesmo assim 28 pessoas foram atingidas de forma direta por este gás. Outra importante informação é de que foram utilizados os profissionais do Corpo de Bombeiros, do SAMU, Polícia Rodoviária Federal também, Polícia Militar, ou seja, um forte esquema de profissionais da área de segurança estiveram no local para daí sim poder fazer este atendimento. O Sargento Duan, então, falou com a gente e traz os detalhes de como foi o procedimento do Corpo de Bombeiros na ação para assegurar a vida dessas vítimas. Vamos ouvir. No momento da ocorrência, a primeira equipe que chegou lá buscou informações junto com os colaboradores que estavam ali no local, foi um colaborador que chamou, estava trabalhando, ele relatou que no momento da ocorrência houve o vazamento em um cilindro utilizado para um procedimento dentro dessa empresa, então não houve rompimento, não houve um dano mecânico, digamos assim, mas houve sim esse vazamento que por ele não estar com o equipamento respiratório no momento, ele não conseguiu permanecer no local e então não conseguiu aí controlar esse vazamento. A primeira equipe do Corpo de Bombeiros que chegou, então, adentrou esse local, obviamente com equipamento de proteção respiratória, todo protegido para evitar o contato direto e a respiração desse gás e conseguiu conter esse vazamento. A partir desse momento começou, então, o procedimento de gerenciamento dos riscos para não causar nenhum dano. Pois é, este caso aconteceu na noite deste domingo, entre 8h15 e 8h30 da noite, onde o gás, o gás de amônia acabou vazando de um registro ali dentro de uma destas empresas que faz o acondicionamento de alimentos. Diante disso, então, como eu disse há pouco, 28 pessoas atingidas, um grande número de profissionais, um aparato para atender estas pessoas foi deslocado até o bairro Belvedere, ou sede destas empresas aqui em Chapecó. Mas tudo isso a gente conta agora em uma reportagem minha e também do cinegrafista Roberto Bortolanza. Era por volta de 8h30 da noite do domingo quando o vazamento começou em um dos registros desta empresa que armazena alimentos no bairro Belvedere, próximo à BR-480, em Chapecó. Foi um erro de procedimento. Tem um procedimento, fecha a válvula tal, válvula tal, com equipamento adequado, e não houve um acompanhamento desse protocolo, esse procedimento. E nessa falha de procedimento, houve um extravasamento, um comportamento que gera transtornos, assusta quem estiver ali por causa do vazamento. É um gás extremamente irritante. 28 pessoas de duas empresas foram atingidas por causa do vazamento e precisaram de atendimento médico. Ao chegar no local, a Unidade de Esporte Avançado, com o apoio da Interhospitalar 02 e de uma USB, Unidade de Esporte Básico do SAMU também, atendeu 18 pacientes que foram conduzidos aos hospitais de Chapecó. Esses 18 pacientes, entre 12 e 14, foram levados para a Unimed, dois para o Hospital Regional e dois para a UPA, para atendimento. No total, eram 28 pessoas, sendo que dessas 28, 10 acabaram recusando atendimento ou então avaliadas e liberadas no local. Foi desprendido muitas viaturas para a socorrência pela magnitude, então foram três ambulâncias do SAMU, duas ambulâncias do corpo de bombeiro, uma caminhonete de socorro e dois caminhões. No início da manhã de hoje, a Defesa Civil esteve no local e se reuniu com responsáveis pela empresa para tentar compreender o porquê aconteceu o vazamento de amônia. Um pouco depois, uma viatura da Polícia Ambiental também esteve por aqui para entender e saber se houve algum dano ao meio ambiente. A amônia é um gás utilizado em câmaras frigoríficas e caso haja contato com o ser humano, pode ocasionar irritação aos olhos e sistema respiratório. Além disso, provoca sensação de calor. Quem tem contato com o produto precisa de atendimento médico urgente. Após o trabalho dos técnicos da empresa, com observação e orientação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o trabalho na empresa foi retomado. Nós entramos em contato com o hospital da Unimed e foi nos informado de que todos os pacientes encaminhados até a unidade hospitalar foram liberados. Também, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Regional do Oeste desde as primeiras horas da manhã e até o momento não obtivemos retorno. Em nota, a empresa onde aconteceu esta situação divulgou o seguinte. A empresa vem a público informar que na noite de ontem, deste domingo, houve o vazamento de amônia no interior da sala de máquinas, sendo necessária evacuação do local para a realização dos reparos pertinentes. A empresa esclarece que o vazamento foi rapidamente contido e com o auxílio da Defesa Civil, Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Guarda Civil prestou todo o apoio e suporte às pessoas que necessitaram de atendimento médico. Felizmente, segue a nota, todas as vítimas envolvidas já tiveram alta hospitalar sem nenhum dano. Aos nossos clientes, então, da empresa, informamos que o vazamento ocorreu somente na área externa da empresa, que atualmente o local está apto ao funcionamento. A empresa finaliza a nota com a seguinte frase. Lamentamos pelo ocorrido e informamos que estamos focados e trabalhando para que este problema não ocorra novamente. Então, essa é a nota da empresa, onde aconteceu este vazamento, que atingiu cerca de 28 pessoas, todas encaminhadas às unidades hospitalares ou, então, à unidade de pronto atendimento. E, de acordo com a própria nota, já que nós não tivemos o retorno da assessoria de imprensa do Hospital Regional do Oeste, todas as pessoas estão liberadas, se podem voltar ao trabalho assim que necessário. E, de acordo com a própria nota, já que nós tivemos o retorno da empresa,